Salve salve meus queridos consagrados, sejam bem-vindos a mais um vídeo de reação aqui no canal Rick Colavito E ó, antes de mais nada, já estoura o like aí, beleza? Dá um like aí no vídeo, pra que você não esqueça, pra que o YouTube entenda que esse vídeo é bacana, que esse vídeo é legal E a gente chegue lá nas alturas, ó, sonho meu, sonho meu, sonho meu É o seguinte, hoje nós vamos pegar a Denória, nós vamos voltar no tempo ao ano de 1995 Eu que era mais jovem, aliás eu continuo jovem, mas eu era mais jovem ainda, era um adolescente naquela época E esse vídeo foi registrado no Parque Play Center Sim senhoras e senhores, o Play Center que era considerada a Disneylandia brasileira É um pouco exagerado falar isso né Bom, enfim, pra gente era a Disneylandia brasileira sim, porque era o maior parque que tinha naquela época né Então eu tinha a minha filmadora e eu levava a filmadora pra filmar a minha adolescência Quando eu era jovem, meus amigos, meus camaradas E essa fita foi encontrada, olha aqui ó, olha aqui ó, a fita foi encontrada Nessa fita eu tenho essa recordação muito bacana do Play Center Então é o seguinte, eu dei essa missão pro nosso querido Roberto Yamamoto, o Japa que você tá vendo aí no vídeo Pra que ele transformasse essa fita em MP4 E aí é o seguinte, ele transformou essa fita em arquivo E agora eu vou ver os melhores momentos desse momento sumido Eu não entendi o que ele falou Nem sei o que eu tô falando Mas é o seguinte, vamos pra reação Vamos recordar o Play Center 1995 Ô do Japão Taca play, taca play Japão, taca play Aí começou, rapaz teleférico mano Nossa cara, olha o logo do Play Center Cara esse meu amigo é o Anderson Jacão, abraço pro Anderson Jacão velho Putz Olha lá, aí a gente tá passando o Play Center teleférico Esse era o Cine 2000 Esse era um cinema que a gente sentava pra fazer movimento Parra, era legal pra caramba bicho Olha lá, ali na frente tá Adriano e João Paulo Os caras meus amigos da Rua Paulina, ó Mexendo com as minas, cara Meu Deus do céu Que brinquedo que é esse aí bicho Eu não lembro o nome disso Obrigado, dobro choque Eu mesmo falei no vídeo, ó Ali acho que era o Castelo do Terror, olha lá Castelo do Terror, era legal pra caramba Nossa cara, que recordação Olha o logo, olha o logo do Play Center Nossa, o La Bamba, também conhecido como Samba Aliás, tinha cada acidente neste brinquedo As gordinhas só se lascavam aí mano Olha Nossa, montanha-russa Que hoje eu acho pequeno Mas na época a gente achava que era porra Era fodona Nossa, olha os brinquedos, olha os bonequinhos, cara Tinha o pintinho amarelinho Esse pau de vira-tripa sou eu É claro Leãozinho Nossa, olha o tapão que o pintinho levou, velho Vocês viram aí? Ô japa Rapaz, põe replay aí nesse tapa, mano Rapaz, olha Olha a bifa Que o pintinho tomou, mano Cara, fui eu que dei esse tapa, velho Rapaz Acho que fui eu Tô dando tapa no Neto Nossa, as minas querendo tirar foto com o Leãozinho E nós trouxa entrando no meio da foto das minas, bicho Eu não acredito que essa vassoura sou eu, mano Rapaz, como eu era magro, velho Eu achava que eu amassava E tapa na cabeça do Leão, velho Os caras dando tapa no Leão Putz, montanha encantada, velho Eu lembro da musiquinha, era legal, cara Que os bonequinhos Nossa O que que é isso aí? É, montanha encantada ainda Rapaz do céu Meu, a gente gritava muito, cara Porque quando a gente é adolescente, a gente grita pra cacete nos lugares, velho Não entendo, mano Olha lá Uh, acho que sou eu Rapaz do céu Olha os bonecos Nossa Nossa, o splash, velho É aquele que você escorrega e cai na água, mano Porra, esse era da hora, cara Me lembro disso Que vergonha, cara Que macro, velho Olha os corajosos aí, ó Quando a gente é jovem, a gente é corajoso Hoje eu sou mó bundão, velho É verdade Eu tô falando, cara Me tira a câmera pra mostrar as minas, velho Me deixa eu falando sozinho, cara Olha a bolachinha Porra, adolescente tem um afronisíaco, né, mano Vai, então sou eu Os testosterona estão no cérebro, mano Não pode ver mulher, bicho Você tá com um popozão, hein Olha só, e não é silicone, não Beza, Deus Nossa, eu fui nisso e não lembro, cara Splash Nós na fila do splash, cara Nossa, a gente gritando Olha a cara do cara Puto da vida que a gente tá gritando, mano Olha o segurança Já tomamos comida de rabo Não põe a mão na água Não põe na água Somos os garotos comportados Eu não acredito que eu falei isso E os caras vigiando pra gente não botar a mão na água Mas como a gente era trouxa Adolescente Adolescência, né Amor recente Claro que a gente meteu a mão na água, né, cara Tomamos uma carcada do splash, velho Olha a subida Nossa, eu não acredito que eu fui filmando A descida pra molhar minha câmera, mano Como eu era burro, mano Agora ferrou Olha como a gente grita, cara Para as minas de Cuiabá Recomendava minhas fintas pros meus primos Um beijo pros meus primos de Cuiabá Nossa Vamos descer Puta, molhou toda a câmera, mano Como a gente era burro, velho E eu todo contente, foda-se Molhou a câmera, mas filmou Nossa, barco viking, cara Uma vez eu quase vomitei nessa merda Nossa, cara Para de mostrar eu, mano Meu, que vassoura Que pau de vira tripa, mano Dá um sorrisinho Ó, mexendo com todo mundo, cara Nossa, eu não tenho coragem de fazer isso hoje em dia, não, velho Dá pra quebrar um galho Uma mina bogata, dá pra quebrar um galho Tinha gente que entrava na zoena Nossa, mexendo até com a véia, mano Meu Sorrisinha, sorrisinha Sorrisinha, achava o máximo Meu Gente, eu não sou mais assim, tá Eu já fui jovem Me engana Me engana que eu gosto Eu tô morrendo de vergonha de ver isso, cara Nossa, orelhão, velho Cara, hoje quase não vejo orelhão na rua, velho Desce essa merda Você que tá com medo de alto Eu tenho até hoje medo de alto Eu não sei o que eu fui fazendo a merda da roda gigante E os caras me zoando Deixa eu filmar agora, olha aí Olha os papos Olha os papos na roda gigante Pera aí, agora eu não tô com o artigo de uma Me segura, Valmir Aê, bisaca Olha a roda, olha a roda Nossa, cara Olha, até que ficou bonito esse plano, hein Esse plano aí do geral do playcenter Até que eu filmei bem, cara Eu tô aí, eu quero minha mãe, eu quero minha mãe Mas no fundo eu tava com o cu na mão mesmo Nego treme nas bases Se tiver na hora é perigoso até na calça ele cagar O que que é isso? Cemitério? Deve ser das noites do terror, né? Provavelmente Que saudade do playcenter, velho Olha isso, cara A camisa do São Paulo Quando o São Paulo foi campeão da Libertadores a primeira vez, mano Não tô lembrado, não Não tá lembrado, não Não, nunca nem vi Nossa, nem que tem Lembro desse brinquedo também Cara, vai falando aí no vídeo Comenta aí que brinquedo que você tem mais saudade aí do playcenter Fala aí, galera Que eu vou depois responder os comentários Que que é isso? Eu tô voltando da montanha russa Caraca, bicho Que viagem da maionese Mas como eu era magro, velho Que vergonha, cara Eu acho que eu era desnutrido, mano Que que eu tô falando? Ah, acabou Cara, que viagem gostosa, velho O playcenter era bom demais Tenho certeza que você da minha geração amava o playcenter Isso foi antes do Hopi Hari Depois veio o Hopi Hari Eu acho que o Hopi Hari até deu uma quebrada aí na perna do playcenter Mas ó, eu disse agora há pouco Repito, escreve aí embaixo Qual o brinquedo que você tem mais saudade do playcenter? Vamos trocar uma ideia aqui no chat E ó, se você gostou desses vídeos Tem outros aqui no canal Tem baú do Rick Tem por onde anda Tem reação Tem invasão do Rick Tem falotoma Enfim O canal tem uma variedade muito bacana Então ó, dá uma moral pra gente Não paga nada É só clicar no inscrever Aí você aperta o sininho Que aí vocês recebem os vídeos novos Lembramos que sempre temos vídeos Toda segunda-feira Dezoito horas Que viagem E que magrelo que eu era Oh meu Deus do céu Ainda bem que hoje eu sou Bonito, alto Deu Deu por nós Valeu galera Até uma próxima Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho